Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 exercícios muito simples e práticos para você fazer aí na sua casa para descomprimir a sua coluna vertebral. Ficou curioso? Então vamos assistir! Já sabe, não é? Quem se inscreve aqui no Saúde Minuto e assiste os vídeos até o fim, sempre recebe um bônus extra. Então, não perde a sua oportunidade, vem aqui embaixo e se inscreve no canal do Saúde Minuto e vamos conferir todas essas dicas e esses exercícios que eu trouxe hoje para você. Só para esclarecer rapidamente, antes da gente começar com os exercícios, por que é tão interessante realizar essa descompressão da nossa coluna vertebral, você pode olhar a imagem aqui da nossa coluna. e o outro, que são chamados as vértebras. Entre cada uma dessas vértebras, saem alguns nervos, alguns feixes nervosos. Eles saem da nossa medula espinhal, passam ali, né, por entre as facetas das nossas vértebras e vão ser distribuídos ao longo do nosso corpo inteiro. A simples gravidade que age sobre nós durante todos os dias, durante a nossa vida inteira, faz com que os nossos ossos, eles fiquem cada vez mais compactados, né, eles fiquem cada vez mais próximos, mais juntinhos. Então, por isso que é tão interessante fazer esses exercícios que promovem a descompressão da nossa coluna, porque ele vai criar um espaço maior para esses nervos que estão passando ali. Porque se a coluna vai ficando cada vez mais compactada, se você não equilibra essas forças, então você corre o risco de acabar comprimindo alguns nervos, gerando alguns desconfortos, ou às vezes até alguns problemas um pouco mais sérios, por causa simplesmente dessa pressão entre uma vértebra e outra. Então, por isso que é tão interessante realizar esses exercícios de descompressão. Outro aviso muito importante, se você tem osteoporose, é gestante, tem algum tipo de fratura nas suas vértebras, na sua coluna, ou então se você já passou por algum procedimento cirúrgico na sua coluna, como por exemplo, colocar algum disco artificial entre as vértebras, ou mesmo a fusão das vértebras, que são cirurgias comuns, por exemplo, para quem tem hérnia de disco, você não deve fazer esses exercícios, ok? Não force, porque você pode se lesionar, pode causar um problema seríssimo. E para quem não tem essas contra-indicações, vale sempre o bom senso, né? Se você fizer, se você experimentar esses exercícios e sentir qualquer desconforto, qualquer dor, para, não faz! Então, vamos lá! Para o primeiro exercício, você vai precisar de uma porta, mais especificamente do batente da porta. Mas certifique-se de que é uma porta realmente estável, segura, e que você possa colocar o seu peso sobre ela. Não vai sair por aí se pendurando em qualquer porta que você não conhece e correr o risco de se machucar. Por favor, tome cuidado! Você vai começar apoiando as suas mãos em cima do batente da porta e imaginar que existe um peso nas suas pernas, nos seus pés, puxando todo o seu corpo para baixo. Você quer fazer essa tração, essa descompressão da sua coluna. É como se as suas mãos, a parte de cima do seu corpo, estivesse indo para cima e a parte de baixo, o seu quadril, as suas pernas, estivesse indo para baixo. Você está puxando o seu corpo em duas direções distintas. Então, solte todo o peso do seu corpo e se você quiser um pouco mais de tração, você pode experimentar apoiar apenas a ponta dos seus pés no chão e elevar os seus calcanhares, flexionando os seus joelhos. Na segunda opção, o segundo exercício, você vai precisar somente de um espaço que consiga fazer uma flexão do seu tronco, inclinar ele para frente. Você deve começar com os seus joelhos bem esticadinhos, as suas pernas devem estar totalmente esticadas. Você então vai flexionar o seu tronco para frente, como se fosse levar as suas mãos para baixo, em direção aos seus pés. Em seguida, você deve flexionar os seus cotovelos, como se fosse cruzar os braços. Seus braços devem ficar abaixo da sua cabeça. Aí, você vai deixar o peso dos seus braços, da sua cabeça, puxarem a parte superior da sua coluna em uma direção, enquanto a parte inferior da sua coluna é puxada, tracionada pelas suas pernas, que estão firmemente apoiadas no chão. A terceira opção de descompressão é deitada. E você pode fazer esse exercício tanto na sua cama, quanto no chão, aonde você achar mais confortável. Você vai precisar de algumas almofadas, travesseiros, alguma coisa que você consiga empilhar uma em cima da outra e que seja confortável o suficiente para você deitar por cima. Quanto mais alta for a sua pilha, mais descompressão vai gerar na sua coluna. Para esse exercício, você deve posicionar-se atrás da sua pilha de almofadas e medir para que os seus ossinhos da pélvica fiquem apoiados em cima desses travesseiros, dessas almofadas. Aí, você continua deitando até apoiar a sua cabeça, os seus ombros no chão. Agora, é só deixar a gravidade fazer o trabalho dela e descomprimir a sua coluna vertebral. No bônus de hoje, a gente vai realizar o exercício do camelo. Dentro do pilates, a gente normalmente faz o gato camelo, que é trabalhando a coluna para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Mas hoje, como o intuito é a descompressão das vértebras, a gente vai fazer só o camelo, só a corcunda para cima. É muito simples. Você vai apoiar as suas mãos no chão e os seus joelhos também. As suas mãos devem ficar afastadas, respeitando a distância entre um ombro e o outro e sempre localizadas abaixo dos seus ombros. Os seus joelhos também, respeitando a distância entre o quadril e também aqui abaixo do seu quadril. Você vai levar a cabeça alinhada aqui para baixo, olhando para o chão e vai soltar o ar, curvando a sua coluna para cima. É como se você estivesse encolhendo ao máximo o seu umbigo. Você quisesse jogar as suas costas, a sua coluna lá para cima, bem para o teto, o mais alto que você conseguir. E a sua cabeça deve ir para baixo. Eu vou repetir aqui de novo para você ver bem o movimento. Mas você deve permanecer nessa posição por uns 30, 60 segundos. Feito! Esse é o camelo. Mas vale lembrar que esses exercícios que você pode fazer em casa, que eles são bem simples, eles não substituem a visita a um fisioterapeuta, um osteopata ou um quiroprata, caso você esteja com muita dor. Ou seja, eles são para você fazer eventualmente, quando você está com um cansaço maior na coluna, está sentindo que precisa dar aquela esticada, aí você pode fazer de vez em quando ou todos os dias, quando você achar mais confortável. E aí, gostaram dos exercícios? Vocês já conheciam ou já praticavam alguns desses que eu acabei de mostrar? Me contem aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês sentiram quando realizaram esses exercícios, qual foi a sensação, ou mesmo se vocês conhecem algum outro diferente e que também te traz esse alívio, essa descompressão da sua coluna vertebral. Muito obrigada por assistir, é sempre um prazer estar aqui com vocês e responder todas as suas dúvidas. Então, é só avisar aqui nos comentários. Muito obrigada novamente e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.